A mensagem que o Projeto Mais Algodão gostaria de passar para as mulheres produtoras e artesãs, que são nossas beneficiárias diretas do projeto, é que nós continuaremos com esse esforço de visibilizar o papel das mulheres em toda a cadeia algodoeira. Nós também desenvolvemos atividades para permitir a sua inclusão socioeconômica também ao longo da cadeia, por meio de intercâmbios de experiências, na área de pesquisa, na área de boas práticas produtivas e também nas técnicas de artesanato. Esse projeto Mais Algodão, ele desde a sua concepção prevê atividades de empoderamento e de inserção das mulheres em qualquer setor produtivo. Esse esforço é um esforço e meta da Agência Brasileira de Cooperação de transversalizar o tema de gênero em todo o seu portfólio de projetos. Para tanto, nós, ao longo desses últimos 15 anos, começamos a desidentificar atividades que poderiam promover esse empoderamento da mulher, mas nós fomos um pouquinho além. Desenvolvemos um projeto, um programa de cooperação com a ONU Mulheres para nos indicar que atividades concretas, nós poderíamos inserir em todas as nossas iniciativas para assegurar, garantir que realmente haja o empoderamento da mulher, uma igualdade de gênero em todas as nossas iniciativas de cooperação internacional brasileira. Legenda Adriana Zanotto